E aí, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Daniel Baltec Brasil. E bom, como esse é meu último vídeo antes do lançamento oficial das novas versões de sistema operacional da Apple, já que, como vocês sabem, agora, já terça-feira, no dia 10 de setembro, a Apple vai ter o seu evento especial e vai lançar oficialmente o iOS 13 para o iPhone, o WatchOS 6 para o Apple Watch e o iPadOS para o iPad. A partir do dia 10 de setembro, agora da terça-feira, a Apple vai disponibilizar para todo mundo, para o público em geral, as novas versões dos sistemas operacionais. Mas, bem, e esse é o ponto principal desse vídeo. Quando eu falo para todo mundo e para o público em geral, tem uma coisinha aí que a gente precisa ficar atento, porque nem todo mundo, infelizmente, vai poder atualizar para essas versões, porque existe uma limitação de hardware, ou seja, existe uma limitação do seu aparelho, se ele consegue, se ele é compatível, se ele pode rodar essas novas versões. Então, eu resolvi fazer esse vídeo mais curto e mais simples, apenas explicando e ensinando passo a passo se o seu aparelho é compatível com essas novas versões. Então, sem mais delongas, vamos começar diretamente com o iPhone. Desculpe se eu vou ficar olhando para baixo um pouquinho aqui, é porque eu vou precisar da minha colinha aqui embaixo, justamente para passar para vocês quais são esses aparelhos. Então, vamos lá. Para atualizar para o iOS 13, você vai ter que ter algum desses dispositivos. Primeiro de tudo, o iPod Touch é compatível ainda. Por incrível que pareça, o iPod Touch de sétima geração ainda é compatível com o iOS 13, então, caso você tenha algum desses, você vai poder atualizar. E agora, vamos para os modelos de iPhone. Quais são os modelos de iPhone compatíveis com o iOS 13? Se começa no iPhone SE. Então, do iPhone SE para cima, todos os iPhones são compatíveis. Eu vou passar um a um para vocês aqui, algumas características, caso você não tenha certeza qual é o seu. Então, vamos lá. O iPhone SE, como você está vendo aí na tela, ele tem um design bem característico, parece um pouco até com o iPhone 5, tem esse detalhe do iPhone 5, mas foi essa geração que ele tem, ele parece o design do iPhone 5, mas ele tem as características internas de um iPhone 6S. E ele tem também a cor dourada, é uma coisa que diferencia ele do iPhone 5S. Depois, nós temos o iPhone 6S e 6S Plus. Se você olhar o fundo de um iPhone 6S, ele tem o S atrás, dentro de um quadradinho, ele tem o iPhone 6S, ele tem aquela câmera pequenininha, você está vendo a imagem aqui do lado. Depois, nós temos o 7S e 7 Plus. O 7S, ele já tem essa câmera um pouco diferente do 6S, o módulo da câmera é um pouco maior, mas ele tem um fundo de alumínio, né? O iPhone, o fundo dele ainda é de alumínio, e que diferencia ele do iPhone 8. O 7 Plus, ele tem já essa câmera dupla, como você está vendo aí, e ele também tem um fundo metálico de alumínio. Passando para o iPhone 8, o design dele é bem parecido com o do iPhone 7, só que o que o diferencia é que o fundo é de vidro. Então, o iPhone 8 para o iPhone 7 e o 8 Plus para o 7 Plus são muito parecidos, mas muda o fundo de vidro. Então, se ele tem um fundo de vidro, beleza, é um iPhone 8 Plus. Depois, nós vamos agora para a geração X, ou geração 10, que é o mais correto, né? Mas aqui no Brasil, a gente adotou o termo X, então é por isso que eu sempre falo assim nos meus vídeos. Nós temos o iPhone X, então é o primeiro iPhone sem botão, esse iPhone bem característico, que todo mundo conhece. Depois, nós temos, e com essa câmera vertical, né? Nós temos o iPhone XR, ou XR, que já é esse iPhone mais budget, um pouco mais barato, que a Apple fez para atingir mais mercados. Ele tem uma câmera só atrás, e ele também não tem botão frontal, né? Aquele botão Home não tem mais. E os iPhones mais modernos, que são o XS e o XS Max, que também tem um design muito parecido com o iPhone X. Bom, então todos esses são os iPhones que são compatíveis com o iOS 13. Infelizmente, se você tem um iPhone mais antigo, ou seja, se você tem um iPhone 6 para trás, infelizmente não tem como atualizar. Ele simplesmente não aguenta uma performance do iOS 13, e infelizmente não tem nada o que fazer nesse caso, beleza? Então agora vamos para os próximos aparelhos, que são os Apple Watch. Bom, caso você queira atualizar o seu Apple Watch para o Watch OS 6, você provavelmente vai conseguir. Porque atualmente nós temos quatro modelos de Apple Watch disponíveis pela Apple. O Apple Watch Série 0, que é a primeira geração. Série 1, Série 2, Série 3 e Série 4. O Watch OS 6 é compatível com todas as versões, menos com o Apple Watch de primeira geração. Ou seja, com o Apple Watch Série 0, que é o de primeira geração, como eu falei a vocês. Porque simplesmente ele não aguenta mais a performance do Watch OS 6. Como eles são um pouco difíceis de identificar, a não ser o Série 4, que ele é um pouco mais diferente, já tem as bordas arredondadas e tal, o Série 0, 1, 2 e 3, eles são termos praticamente idênticos, é muito difícil de identificar, a não ser pelas cores ou algum outro detalhe de caixaria e de material. Mas é muito difícil. Então justamente por isso, caso você não tenha certeza se você tem, por exemplo, um Série 0 ou um Série 1, o Série 0 ou o Série 2, eu vou colocar um link aqui na descrição, vai ser o primeiro link na descrição, que vai ser direto para o site da Apple, no link no site que mostra para vocês como identificar o seu Apple Watch. Lá ele mostra todos os detalhes, os séries, o número de modelo, para que você possa identificar corretamente o seu Apple Watch, porque para eu te explicar aqui, ficaria muito longo e muito complicado. Então é só ir nesse site que você vai aprender exatamente qual é o seu Apple Watch, beleza? Mas o Apple Watch Série 0 foi vendido em muito poucos números aqui no Brasil, então muito provavelmente, se você está com o Apple Watch aqui no braço, você vai conseguir atualizar para o Watch OS 6, mas caso não tenha certeza, dá uma olhadinha no link na descrição. E por último, vamos falar sobre iPad. Então, claro, nós temos também o lançamento do iPadOS, que é o novo sistema operacional criado exclusivamente para iPad, que é uma variação do iOS, mas ele é mais potente, mais poderoso e muda completamente a maneira que você interage com o seu dispositivo, com o seu iPad. Então vamos lá. Nós também temos vários modelos de iPad que são compatíveis e eu vou passar para vocês todos eles um a um, beleza? Bom, normalmente eu preciso dar uma coladinha aqui. Então, se tratando do iPad Air, nós temos o iPad Air 2 e o iPad Air 3, eles são compatíveis. O iPad Mini, o Mini 4 e o Mini 5. O iPad, só iPad, né? Que a Apple criou essa nomenclatura só iPad, que são esses mais novos. O de quinta geração e o de sexta geração. E depois disso, nós temos os iPad Pro. Então, todos os modelos de iPad Pro são compatíveis com o iOS. Ou seja, o de 9,7 polegadas, 10,5 polegadas e os mais novos, os de 11 polegadas e 12,9. Esses que não tem botão home, que as bordas são mais finas, que já tem esse design mais moderno. Então, esses são os modelos que são compatíveis com o iPad. Novamente, é um pouco difícil, às vezes, identificar qual o iPad Air, se eu tenho 2 ou se eu tenho 3. Se eu tenho um iPad Mini 4 ou 5 ou 3 ou 2 ou 1, às vezes é um pouco difícil porque eles são muito parecidos. A Apple fez evoluções muito pequenas, apenas incrementações de performance, de peças e de desempenho. E, às vezes, é muito difícil a gente conseguir identificar qual é um e qual é o outro. Então, novamente, eu tomei a liberdade de colocar aqui na descrição o mesmo link no site da Apple, só que, dessa vez, para a identificação do iPad. Então, assim como tem do Apple Watch, tem também do iPad. Aqui embaixo é só clicar e você vai ver qual modelo de iPad você tem diretamente no site da Apple, que é super garantido, super seguro. E aí, lá, você vai aprender a ver qual é o modelo de iPad que você tem para ver se você pode atualizar para o iPad OS. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu só quis fazer esse vídeo mais simples, um pouquinho, mas bem informativo, dizendo a você e explicando a você Será que você pode atualizar para as novas versões que vão ser lançadas? iOS 13, Watch OS 6 e iPad OS. Espero que você possa, espero que o seu dispositivo seja compatível e espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aproveitado para aprender mais coisas e já esteja preparado para essa próxima semana super especial de evento da Apple e que, claro, vai ter uma cobertura completa aqui no Daniel About Tech Brasil. Então, é basicamente isso e a gente se vê em breve, galera. Tchau, tchau.